O que eu vou contar é Beto e a bola De Beatriz Almeida Reis Beto é um garoto muito esperto E ele quer ser jogador de futebol Beto tem uma bola E a bola de Beto é colorida A bola de Beto tem quatro cores Azul, amarelo, verde e vermelho Beto joga a bola A bola de Beto cai e rola Beto joga a bola para cima A bola cai e Beto brinca E aí, vocês gostaram da história Beto e a bola? E me digam uma coisa Vocês gostam de brincar de bola como Beto? Na história, o que o Beto gostaria de ser? Ele gostaria de ser motorista? Ele gostaria de ser pianista? Ou ele gostaria de ser jogador de futebol? Se você disse jogador de futebol, você acertou! E como era a bola de Beto? A bola de Beto era rosa? Ou a bola de Beto era colorida? Ou era preta? Como era a bola de Beto? Quem respondeu colorida acertou Na história, Beto joga a bola para cima A bola cai e ele brinca Vocês podem me responder Qual é a bola que está em cima? É a bola de futebol? Ou é a bola de basquete? Qual é a bola que está em cima? Muito bem! É a bola de futebol! E vocês sabiam que existem muitos tipos de bolas? É verdade! E eu trouxe algumas para a gente poder observar Essa, por exemplo, é uma bola de basquete Quem é que gosta de brincar de basquete aí? Eu também gosto! E qual é a cor dessa bola? É a cor laranja E veja essa bola como ela é grande Grande, áspera e ela é pesada É a bola de basquete Essa é uma bola de... É uma bola de futebol E ela é preta e branca E tem vários bichinhos nela Está vendo? É uma bola lisa e pequena E você? Gosta de brincar de futebol? E essa bola aqui? Olha que bola diferente É uma bola de... De beisebol É um esporte muito legal E essa bola é toda costurada Olha que linda Olha que linda E qual é a cor dessa bola? Branca e azul E ela é uma bola grande ou pequena? É uma bola pequena E ela é uma bola leve Essa bola aqui É a bola de vidro Mais conhecida como bola de gude Eu brincava muito com essas bolinhas Quando eu era pequena Sabia? É E a bola de gude Ela é uma bola de vidro E qual é a cor dessa bola? Verde E ela é uma bola pesada Você tem bola de gude em casa? Quando se trata de bolas Existem bolas de diversos tipos Existem bolas de uma cor Ou coloridas Pequenas Grandes Lisas Ou pontudas Não importa o tipo de bola Que a gente tem O importante É nos divertir com ela E foi pensando em diversão Que eu trouxe uma brincadeira Eu vou esconder a bolinha Debaixo de um dos copos Vou embaralhar E vocês terão que adivinhar Vamos começar? Fiquem ligados, hein? Vamos lá, hein? Será que você sabe me dizer Aonde está a bolinha? Será que está debaixo desse? Ou será que está debaixo desse? Ou desse? Não está debaixo desse? Está debaixo desse Se você adivinhou Muito bem Vamos novamente? Mais uma vez Ó Espertos, hein? E agora? Onde será que a bolinha foi parar? Será que está debaixo desse copo? Desse copo? Ou desse copo? Vamos ver? Não está debaixo desse Também não está debaixo desse Está debaixo desse Se você adivinhou Parabéns pra você Eu espero que vocês tenham gostado E que eu tenha divertido um pouco vocês Agora, confiram as nossas atividades Um beijo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau